A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui na beira do rio Na praia da Enxovas Fazer uma pequena Armadilhazinha aqui de Bracatapitu A gente viu que o rio aqui é cheio de Pitu, eu achei aqui no pé Daquela árvore ali, eu achei essa garrafa Veste, fiz o corte Vou prender com a boca pra dentro Vou colocar um restinho de comida, fazer uns furos E vamos colocar na água Depois a gente vai ver quantos mitos a gente consegue pegar Música Música A jardim da frita colocar uns Barrinhas de cereal com whisky Música 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 Pega uma pedra com uma brisinha, sabe o que você viu? Um tronquinho. Se inscreva no canal. Resultado da pescaria, hein? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.